A vereadora Marilda Covas está preocupada com falta de placas com nomes de rua na cidade. Acompanhe na matéria de Valera Barros e o cinegrafista Júlio Mourão. Bem, nós vamos falar com a vereadora Marilda Covas, ela que chamou atenção aí por um problema que parece simples, mas é bem complicado. A falta de placas de localização nas ruas, né vereadora? Você me faz lembrar que você já foi uma munícipe que falou sobre isso, da dificuldade que muitos têm, inclusive vocês, quando saem para fazer matérias, de encontrar efetivamente a indicação correta e legível, vamos dizer assim, das ruas pelas quais a gente procura. É uma necessidade que eu também encontro constantemente, principalmente porque nós tivemos uma época aqui no município em que as placas foram adesivadas com esse material plástico e, obviamente, com o passar do tempo, com o calor, com as intempéries, vamos dizer assim, essas letras não mais constam dessas placas. Então, a necessidade é muito grande e estudando um pouco essa matéria, porque eu sempre gosto, a gente vê a importância das placas na vida da civilização, vamos dizer assim. Porque a história vem de longe, a importância das placas no direcionamento e na orientação das pessoas. No século XVIII, no século XIX, a gente acha isso na história a sua importância. Fala, inclusive, e aí a gente teve a oportunidade também de visualizar isso. Antigamente, por exemplo, uma região, uma rua que tinha muitos ferreiros, por exemplo, de repente, na placa daquela rua tinha uma bigorna, né? Nas caçãs. Claro, que era indicação que naquele lugar tinha um conjunto de ferreiros, né? Ou de pessoas que, de certa forma, mexiam com o ferro. Como aqui, talvez, na rua central, nós podemos ter uma diferenciação, que ali nós encontramos uma área só comercial. Enfim, a história é rica nessas questões, trazendo a importância das placas. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, muitas placas eram importantes porque guiavam as pessoas para abrigos, para proteção e outros momentos as placas foram tampadas para evitar que os invasores achassem os locais. Então, a história e a importância das placas remonta a séculos, né? Desde que a humanidade começou aí, as cidades começaram a se desenvolver, nós temos a importância das placas. Importante dizer também que isso tem evoluído muito. Eu li que a cidade de Curitiba, hoje, tem como objetivo, né? Está fazendo uma troca das placas e nas placas tem um QR Code, não é? Aqui no município tem uma lei de minha autoria que, ao você denominar uma rua, você colocar o traço característico da personalidade daquela pessoa, o que ela era mais conhecida, para que a história, mesmo as pessoas que não conhecessem, não é? Recentemente, nós inauguramos a Praça Construtor Felício Bombonato. O construtor é importante. Muita gente pode nunca ter conhecido o seu Felício, mas na hora que falam, um construtor sabe que ele foi um homem que passou a sua vida edificando. Isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, a placa, o nome da rua é dado como forma de homenagem e muitas pessoas podem sequer saber de quem se tratava. Então, isso é muito interessante. E olha que bacana o que está acontecendo na cidade de Curitiba. As placas conterão um QR Code que as pessoas, ao mirarem a máquina, a câmera para o QR Code, ela vai ter no seu celular a história daquela pessoa que emprestou o seu nome, que foi homenageada, emprestando o seu nome para aquela rua. Aqui, na Praça Felício Bombonato, nós temos a promessa de seus netos que eles vão trocar a placa que já está lá, porque vão colocar um QR Code que vai remeter à história rica que tem o seu Felício Bombonato. Eu espero que o nosso prefeito Juninho se anime com essa história e que a gente, na medida do possível, vá trocando as placas e, se possível, colocar os QR Codes nessas placas, remetendo à história de cada um dos homenageados. Muito legal. E uma vez que nós somos instâncias turísticas, é muito importante que tenha toda essa localização e, quem sabe, não as pessoas saberem quem são aquelas pessoas lá que dão nomes a essas ruas. Olha, Valéria, eu considero isso uma riqueza e de extrema importância, porque as placas contam a história de uma civilização, contam a história e preservam a história dos homens e das mulheres que aqui dedicaram a sua vida, aqui deixaram a sua marca, deixaram a sua história, deixaram os seus ensinamentos, enfim. E isso é cultura, isso é educação, isso é preservar patrimônio. Legenda Adriana Zanotto